Muito grande, as pesquisas não param, todo mundo tem curiosidade. Quem não quer conhecer os novos tipos de celulares, os computadores mais modernos? Vamos então voltar a São Paulo. Mariana, tem sempre alguma novidade no mercado? Sim, tem tecnologia, Renato, pra tudo, inclusive transformando aqueles nossos sonhos de criança em realidade. Aquele sonho de falar no relógio, que é um telefone, televisão ao mesmo tempo. Só que essa não é a única inovação que o futuro nos reserva. A repórter Monalisa Ferroni foi conferir o que vem por aí. Nem precisa de um sol desses. Céu nublado já é suficiente pra este telefone, que recarrega a bateria com qualquer claridade solar. É um aparelho que deve chegar pro consumidor final ao preço de R$ 1,99. Mas e se o tempo fechar? Como recarregar a bateria? Pode ser pela energia elétrica também. Não tem tempo ruim pras novidades tecnológicas em comunicação. É o que mostra essa feira em São Paulo. Tem de tudo. O celular relógio ajuda quem quer aproveitar bem o tempo. Você simplesmente dá um toque, aproxima e depois fala naturalmente porque o alto-falante é poderoso. Poderosa é a transmissão virtual. Por exemplo, de uma pessoa que não pode ir a um encontro importante. Ou de um produto caro que, pra ser exposto, precisaria de um investimento enorme em segurança. Tudo parece real com a ajuda da internet. Graças à transmissão ao vivo e a um processo tecnológico chamado holografia, ou presença virtual. A pessoa, você jura que a pessoa está lá, mas na verdade ela não está. É uma imagem dela que aparece lá. A feira traz o que há de mais moderno e também o que há de mais prático. O computador de mão agora é de mão mesmo. Esse aqui, que pesa 300 gramas, tem todas as funções de um computador comum. E deve chegar às lojas em dezembro, com foco num público muito específico, feminino. O público feminino foi realmente o público que mais gostou da ideia. Até por ser semelhante a uma bolsa, uma carteira. Sem chamar muita atenção. Sem chamar a atenção e com total descrição. Essa feira em São Paulo termina hoje. E esses produtos que nós vimos, alguns desses produtos, são conceitos, são ideias para o que virá no futuro. Nem todos já estão à venda, já estão no mercado, Renata. Mariano, o brasileiro gosta de novidade em tecnologia. Só, por exemplo, com o celular, o brasileiro troca em média uma vez por ano. Só os preços que precisam ficar menos salgados. É, agora esse computador pequeno tem que ter uma visão muito boa para poder enxergar tudo. Ah, mas ele é bonitinho, Renata. Isso é o que interessa. Daqui a pouco, as notícias do grande prêmio Brasil de Fórmula 1. Teve até um bem-humorado Fernando Alonso dando entrevista. Mas o que ele disse? Que o Rupinho vai ser campeão. Alex Discovar conta tudo direto de Interlagos. Já, já. Agora são 17h52. O que é ser médico? 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 O que é médico? O que é médico? O que é médico? O que é médico? E aí